Tirando suas dúvidas, oferecimento Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Instituto de Radiologia Presidente Prudente e Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E olha só a pergunta que eu tenho certeza que todo mundo quer fazer, todo mundo quer escutar. Olha só a resposta, né? Com relação ao coronavírus e ao retorno parcial das atividades, com isso maior exposição dos nossos filhos. Eu gostaria de saber se tem alguma novidade no tratamento dessa doença, eu também acho que toda a população gostaria de saber. Bom dia, doutor Osvaldo. Bom dia, Maíta. Bom dia, apresado telespectador. Vim aqui para retirar uma dúvida de uma telespectadora com relação à volta às aulas, se há novo tratamento ou algum medicamento que age aí frente ao paciente com coronavírus. Infelizmente, a gente não tem nenhum medicamento para cura ou para tratamento específico do coronavírus. A gente aguarda ansiosamente a vacina que vem progredindo seus estudos de forma rápida e que em muito breve provavelmente a mesma estará disponível a todos, deixando a gente um pouco mais livre para a volta à nossa rotina. O que mudou foram algumas abordagens agora, do tipo, naquele paciente que está grave, que está internado, que precisa de ventilação mecânica, esses, sim, existem medicamentos que ajudam o paciente a recuperar mais rápido e até mesmo aí evitam algumas complicações relacionadas ao COVID-19, com falta de ar muito intensa, insuficiência respiratória, enfim. Ainda temos que manter algumas precauções, como lavagem das mãos excessivas, o uso de máscaras, evitar aglomerados e principalmente aglomerações e lugares fechados com muitas pessoas. E temos que levar a nossa rotina com a vida normal. Devemos nos alimentar bem, manter o nosso calendário vacinal em dia com as vacinas já disponíveis para prevenção de outras patologias, devemos manter alguma atividade física em ambiente aberto e ingerir bastante líquido para manter a nossa imunidade boa. É importante ressaltar que é importante você ir no seu médico de rotina para avaliar como vai a sua doença prévia, se ela está controlada ou não e para mesmo retirar dúvidas. Se você tem algum outro sintoma que possa pensar em câncer ou algum outro sintoma que você venha sentindo de diferente nos últimos anos, nos últimos períodos, você procura o seu médico. É importante você fazer o diagnóstico precoce e ter esse segmento. Não deixe de ir no seu médico ou procurá-lo se caso algo sentir. Muito obrigado pela oportunidade e espero em breve retornar. Bom fim de semana a todos. Obrigada pela participação mais uma vez.